Oi amores, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês. Como vocês podem ler aqui no título, hoje eu vim com o lançamento de Scala, que é o shampoo e o condicionador Scala Amido de Milho. Sim, esses produtos são lançamentos. A Scala tinha o creme Amido de Milho, o potão Amido de Milho. Vim formando aqui dois em um creme hidratante, mais creme de pentear. Só que esse creme você pode fazer uso de várias formas. Você pode utilizar ele como coaxe, como pré-shampoo, pode utilizar ele como condicionamento do banho, pode utilizar como condicionamento profundo. É um creme multi-benefício, liberado pras técnicas no e low pool. E também pra fazer coaxe. E a família Scala Amido de Milho cresceu. Eles só não lançaram, eu acredito que não lançaram o finalizador. Seria muito, muito bom que Scala lançasse o finalizador com termoproteção. Seria maravilhoso eles lançassem. Estou torcendo pra que Scala lance um produto aí com termoproteção. E a família cresceu. Agora temos o shampoo e o condicionador Amido de Milho. Ambos possuem 350g e eu recebi uma caixinha com um potão, mais shampoo e condicionador. O shampoo não é liberado pra low pool, infelizmente. Mas o condicionador é liberado pra no, low pool e também indicado pra fazer coaxe. Aqui no canal eu tenho uma resenha completinha sobre o potão Amido de Milho da Scala. Então eu vou deixar linkado aqui no cart e também no box de informações a resenha completa sobre esse produto. E dentro de qual a proposta desses produtos. A linha Scala Amido de Milho, ela vem como principais ativos. O Amido de Milho, a manteiga de karité, o óleo de coco e o Depantenol. Indicado para todos os tipos de cabelo. O shampoo, ele é vegano, sem sal. Tem a proposta de fazer outra reparação da força e brilho. É um produto totalmente vegano, não possui nenhum derivado de animal. Tem uma textura bem gostosa, uma textura bem cremosa. E é um shampoo, gente, que faz uma limpeza muito, muito bacana pros fios. Uma limpeza eficaz, uma limpeza boa que tira aquele excesso de oleosidade do couro cabeludo. Limpa o couro cabeludo. Tem um cheiro bem gostoso, que é um cheiro característico da linha. Que é um cheiro perfumado, meio adocicado. E é um shampoo que eu gostei bastante. Acho que ela super acertou esse shampoo. Infelizmente, não é liberado pra técnica low pool. Porém, é um shampoo que limpa sem ressecar, sim. Eu super aproveito. O condicionador é uma delícia. Ele tem uma textura bem fluida. Muito, muito bacana pra quem faz coaxi. Já testei esse produto pra fazer coaxi. E super funciona. Ele higieniza bem o couro cabeludo e os fios. A textura dele fluida facilita muito. É um produto totalmente liberado de sulfato, parabéns, petrolato, silicones e óleo mineral. Também é vegano. Não possui nenhum derivado de animal. Também, como principais ativos, o amido de milha, manteiga de karité, o óleo de coco e o depantenol. O bacana é que esses produtos da escala, além de ser vegano, de não possuir nenhum derivado de origem animal, a marca também não faz testes em animais. A marca é cruelty free e isso é muito, muito bacana. Hoje, em especial, o galo tá ali saindo porque ele tá pedindo... Mamãe, ei! O galo tá saindo da casa dele. É porque o galo tá em reforma, entendeu? Aí, tipo, aqui o beco tá todo encimentado. A mamãe aprisionou eles ali no cantinho deles. Botou comida, botou água e deixou aprisionado. Mas eles estão querendo sair pelo buraco. Mas não é pra seguir, senão eles vão ciscar o cimento que tá mole. Vamos até aqui na saga tentando colocar tal, ó, pra eles não passarem pro cimento mole. E é assim, gente, voltando pra resenha, né? Desde que eu recebi esses produtos que eu vim testando pra trazer uma resenha pra vocês bem completinha em relação ao que eu achei dos produtos ali, a saga relevem os barulhos. E quem me acompanha aqui no canal sabe que o potão eu gosto muito de utilizar pra retirar a mectação dos fios, pra fazer o método do CPE. E também como pré-shampoo, eu gosto muito, muito, muito desse produto. Se bem que ele é multifuncional, ele funciona pra mim como coagem, ele funciona como condicionamento profundo. Mas as formas que eu mais gosto de utilizar é pré-shampoo e pra fazer o método do CPE. Hoje, especificamente, eu testei esse produto utilizando o pré-shampoo. Vim aplicando esse produto aqui, vem aplicando em todo o fio, começando pelas pontas do cabelo. Após aplicar todo o produto, eu deixei por volta de 20 minutos. Vim aplicar todo o produto, eu deixei por volta de 20 minutos. Na sequência, eu fui tomar banho e fui lavar os meus fios utilizando o shampoo. Quando você começa a molhar o cabelo pra retirar o creme, o cabelo já fica bem macio. Então eu vim aplicando o shampoo apenas do couro cabeludo e massageando bem o couro cabeludo. E a espuma que ia escorrendo, eu ia passando assim nos fios, apenas a espuma que vai escorrendo. Como eu falei anteriormente, o shampoo é muito bacana, limpa muito bem o couro cabeludo sem deixar o fio ressecado. Fazendo o pré-shampoo antes ou não fazendo, é um shampoo que limpa sem ressecar. Após lavar o cabelo por duas vezes com o shampoo, retire bem o excesso de água com a toalha e vim aplicando o condicionador. O condicionador tem uma textura fluida, tá? Tem um cheirinho muito, muito gostoso, cheirinho bem deliciosinho. Eu amo esse cheirinho docinho desses produtos. E também é um condicionador multifuncional. Você pode utilizar pra fazer coagem, pra fazer pré-shampoo e pra realizar o próprio condicionamento no banho. Então pro corre-corre do dia-a-dia, você no próprio boxe ali no banho, lava o cabelo com o shampoo. Depois aplica o condicionador, faz aquela massagem bem gostosa. Eu enluvo os fios delicadamente e enxago. Quando você enxaga o cabelo, você sente que o cabelo tá bem macio, bem hidratado. Ele tem alto poder condicionante. E eu vim aqui aplicando, enluvando o condicionador. Deixei por volta de dois minutinhos, depois eu enxago. E quando você enxaga, o cabelo tá mega desmaiado, mega selado, mega tratado. Após fazer isso, eu apliquei um termo protetor, sequei meu cabelo como de costume e modelei. E esse aqui é o efeito, um efeito de hidratação, certo? Eu sinto o cabelo muito, muito hidratado. O cabelo fica assim, frizz, fica seladinho, gente. Minha raiz tá super, super, hiper, mega cacheada. Eu tô precisando fazer retoques de progressiva. E sempre que minha raiz tá assim, indomável, sempre levanta muito frizz, levanta muito frizz. E quando eu utilizo esse condicionador, sendo que meu cabelo, mesmo quando eu seco ao natural, e mesmo quando eu finalizo, o cabelo fica muito bacana, sem frizz, fica muito seladinho. E quando eu finalizo também, o cabelo fica muito, muito bacana, com brilho, com toque muito macio e com a levetra de hidratação, sabe? Uma levetra bem hidratante pra você que busca pro dia a dia um condicionador bacana. E em conta, super indica o Scala Amido de Milho. O bacana é que a Scala tem uma qualidade muito, muito boa, com preços acessíveis que cabem no bolso. A Scala tá sempre arrasando. Dê de socorro, eu não encontro shampoo e condicionador Scala Amido de Milho ainda em minha cidade. Nas perfumarias, no mercadinho, eu não encontro. Calma, eu vou deixar aqui no bloco de informações o link da loja online da Scala. Então, cachorro latino agora, né? Então, pra você que quer adquirir os produtos, eu vou deixar o link aqui no bloco de informações. Se você já tem esse produto, se você já testou, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Se você gostou, se não gostou, se funcionou, se não funcionou, comenta aqui embaixo. Essa experiência é muito importante. Correcha. Voltei, gente. Vou pegar uma caixa ali, outra mega blaster enorme da Ambuquerana Beauty. Engraçado que é bem legal. O irmão aqui vem sempre fazer as encomendas pra cá. Aí ele viu meu cabelo e elogiou. Ele falou assim, o que eu faço, rapaz? Eu acho que com tanto cabelo aí, sem nada aqui, aí tirou o chapéu assim. Eu fiz, olha, tem o tônico de vinocidil, que ele é bacana pra quem tem calvície, é um tratamento a longo prazo. E você fala, ele ficou no gelo do meu cabelo e pedindo dica pra queda de cabelo. Deixa eu voltar o raciocínio aqui. Então é isso, pessoas. Se você testou esse produto, comenta aqui embaixo se funcionou... Se funcionou. Comenta aqui embaixo se funcionou ou se não funcionou. Tá chegando aí agora. Não perde tempo. Se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana. Será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim, fazendo parte da família Diamond. Se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. No Facebook, Instagram, Twitter, em todas as suas redes sociais. Eu vou ficar extremamente agradecido. Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond. Nem sempre o YouTube consegue notificar quando tem vídeo novo aqui no canal. Então eu tô sempre avisando lá no Instagram. Então me segue por lá pra ficar bonito de tudo. Não se esquece de compartilhar o vídeo no seu Instagram e de me marcar. Então, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de todos. Hoje o vídeo foi meio tumultuado, né? Tudo aconteceu nesse vídeo. Mas, enfim. Mas é isso. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.